Júri popular realizado no Fórum da Comarca de Crescuma acaba por condenar uma pessoa que estava envolvida em um homicídio que foi apurado pela Divisão de Investigação Criminal aqui, pela DIC, pela morte do Alicam Cunha Manuel. Esse crime foi bárbaro, ele foi morto dentro do porta-malas de um veículo que foi incendiado ali na localidade entre a Vila São João e o bairro Renascer. O Alicam provavelmente morreu carbonizado. Delegado André Milanese, primeiro nós já tínhamos então a prisão da Mediã da Silva Tereza, que pegou mais de 13 anos de reclusão. E agora temos a condenação do segundo envolvido, o vulgo Radesch também, porque desde então ele não havia sido localizado, e depois passou um tempo, acabou pego, detido e agora condenado também. Isso, esse crime foi um crime bastante bárbaro, ocorrido na noite de Natal, 25 de dezembro de 2017, já fazem cinco anos que ocorreu o crime. E o que se apurou na Calanata é que o Radesch, o Radesch não, a Ritma, o Alicam, é um rapaz trabalhador, jovem, mas infelizmente era usuário de drogas e resolveu ir comprar cocaína ou crack lá no bairro Renascer. Por algum motivo ele empenhou o veículo dele, talvez estivesse sem dinheiro, para alguns traficantes do bairro em troca de droga. O veículo dele era um veículo VW Gol. E esse veículo foi usado pela Midian, na época maior de idade, junto com um adolescente e também um rapaz maior de idade, que é o Fernando Gerônio, o vulgo Radesch, que naquela ocasião ele estava foragido, ele tinha se evadido da penitenciária de Itajaí, e daqui de Criciúmas ele estava cumprindo pena lá em Itajaí, estava foragido. Esse veículo era para ser entregue em um certo horário, a Midian, o adolescente e o Fernando ficaram usando o carro por muito tempo, e quando foi entregar o veículo, o Alicam reclamou, possivelmente estava sob feito de droga, ficou nervoso, disse que ia chamar a polícia, e esse Radesch está foragido, não gostou dessa situação, ficou com medo que a polícia fosse acionada e ele pudesse ser preso, e resolveram ali, os três, com um acordo, que tinham que matar o Alicam. Então deram uma surra no Alicam, amarraram ele com fios de cobre, jogaram o Alicam no próprio porta-malas do veículo, esse BW Gol, levaram o carro até uma área, um modaçal lá, uma final de rua, onde o carro ficou atolado, entre o bairro Renascer e o São João, e ali atearam fogo no veículo, com o Alicam vivo no porta-malas. O Alicam então foi morto, incinerado. E durante a investigação se apurou esses fatos, descobriu que realmente foi a Midian que participou, junto com o Fernando Jerônimo, que tinha um adolescente junto. Nós representamos pela prisão da Midian e do Fernando, a Midian acabou sendo presa, logo na sequência, e o Fernando ficou foragido, nós não encontramos eles naquele momento. Por esse motivo, o processo do crime foi dividido. Primeiro, houve o julgamento da Midian, que já ocorreu no ano de 2020. O tribunal do júri dela, ela foi condenada há 13 anos e alguns meses de reclusão pelo homicídio do Alicam e pelo crime de corrupção de menores, por ter induzido o menor a praticar um homicídio. E logo depois o Fernando foi preso, então o processo do Fernando começou a ocorrer também, o processo do crime, e houve o julgamento aí na semana passada e saiu a condenação agora. Ele foi condenado há 22 anos, uma pena bastante pesada, pelo crime do homicídio do Alicam. O delegado, essa moça e também esse rapaz, eles já eram conhecidos da polícia? Sim, bastante conhecidos, né? O a Midian, por envolvimento com tráfico de drogas, infelizmente ela também tem uma outra irmã, que também tem envolvimento com tráfico, já foi investigada por possível participação em homicídio. E o Fernando, além de tráfico, também tinha envolvimento com roubo, inclusive, ele possuía mandado de prisão preventiva por ter praticado alguns roubos na região.